E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim aqui mostrar para vocês mais uma notícia sobre meio ambiente. E olha pessoal, infelizmente eu sinto muito em dizer, mas essa notícia aqui pessoal, não é boa, sabe? Essa notícia aqui pessoal, vocês precisam ver e sempre que possível cobrar do poder público. Agora, quando o poder público não atende a população, a população que tem que cuidar do meio ambiente, que tem que pelo menos fazer a sua parte, pelo menos. Bem pessoal, a notícia absurda é essa aqui. Verba para ações de reflorestamento é cortada mais uma vez e fica com menos de 3% do valor original. Olha que absurdo pessoal, olha que notícia mais absurda. Sabe onde é que isso aí é? Rio de Janeiro. Esse homem aqui pessoal, esse homem aqui, sabe pessoal? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Pães. O prefeito Eduardo Pães, que já havia remanejado 18,7 milhões do valor previsto para ações de reflorestamento, agora retirou 5 milhões restantes deste fim. Olha só pessoal, como se já não bastasse pessoal. O cara já retirou uma parte da verba para o meio ambiente, para o reflorestamento. Agora, como se já não bastasse, o cara reduziu ainda mais a verba para a natureza. Isso é um absurdo. E eu é que me pergunto pessoal, onde é que o nosso país vai parar com esses políticos tratando a natureza como se fosse uma coisa menos importante do planeta? Hein pessoal? Chega pessoal, precisamos atuar na preservação da natureza. E vocês também, sabe pessoal? Compartilhem esse vídeo com outras pessoas também, pois esse vídeo é muito sério. É uma notícia que é... Eu já deveria ter enviado essa notícia para vocês, sabe pessoal? Cheguei um pouco atrasado, mas essa notícia aqui é há 6 dias atrás. Bom pessoal, continuando a lei aqui. Com isso, dos 24,5 milhões anunciados no orçamento de 2022, restou apenas um trocado. Um 557 mil na missão de tornar a cidade mais verde. Olha o que o cara fez. O cara reduziu a verba, colocou uma mixaria de 557 mil reais para o reflorestamento. E os outros milhões ficaram para as outras ações. Olha que absurdo. É muito triste saber, pessoal, que ainda tem esses políticos que tratam a natureza como se fosse a coisa menos importante no Brasil e no mundo. Lamentavelmente que nosso país é governado por esses políticos que tratam a natureza como se não fosse tão importante assim. Bom pessoal, os 5 milhões de reais foram colocados para outras despesas completamente com o pessoal. de responsabilidade da Secretaria da Fazenda e da Subsecretaria de Serviços Compartilhados, que por sua vez já havia perdido 252,5 milhões de reais pelas novas contas da Prefeitura. A usual brincadeira de escravo de Jó, que sempre confunde as contas públicas, parece estar mais elaborada. Mas a falta de transparência persiste. Bom pessoal, e lamentavelmente essa é a notícia que eu trago para vocês. Eu fico muito triste, pessoal, em saber que tem uns políticos que querem contribuir para acabar com o nosso meio ambiente. Como tem gente, pessoas ruins, que querem destruir a nossa natureza. E essa notícia é do Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais preservam o meio ambiente no Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade exemplar no reflorestamento, pelo que eu tenho visto sobre essa cidade. É uma cidade, é uma cidade que cuida bem do meio ambiente, pessoal. Uma cidade que preserva a natureza. Mas, lamentavelmente, com esse homem como prefeito da cidade, as coisas podem ser atrapalhadas. Mas acredito que vai ter pessoas cuidando meio ambiente nessa cidade também, né? Deus abençoa o que vai ter, né pessoal? É complicado. É muito triste saber que ainda no nosso país não tem esses políticos que venham atrapalhar as coisas e tratam a natureza como se fosse a coisa menos importante. O cara, não satisfeito, cortou ainda mais a verba para o meio ambiente e deixou uma mixaria para a natureza. Olha que triste, pessoal. Olha que triste. A natureza é a coisa mais importante no planeta. É ela que mantém a vida aqui na Terra. E, lamentavelmente, ainda tratam ela como se fosse a coisa menos importante do mundo. Bom, pessoal. Compartilhe esse vídeo e espalhe esse vídeo para outras pessoas também, né? Para os familiares, porque queremos chegar a conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo, pessoal. As pessoas precisam ser alertadas e vamos continuar atuando na preservação do meio ambiente. E é, pessoal. É lamentável. Mas, por isso que eu falo, precisamos nós mesmos também cuidar na natureza. Plantem árvores, pessoal. Economizem água e energia. Alimentem os animais. Reciclem o lixo, pessoal. O lixo que pode ser reaproveitado e reciclado. E vamos fazer as outras ações que também ajudem o meio ambiente. Bom, pessoal. Quem não é inscrito, se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho para receber mais vídeos como esse. E também compartilhem o meu canal, os meus vídeos com outras pessoas também. Dê um gostei em cada vídeo em que eu enviar. Porque preciso que o meu canal ganhe mais força para conscientizar mais e mais pessoas. Conscientizando mais e mais pessoas, tornaremos o planeta ou o Brasil um país melhor para se viver. Um lugar melhor para todos viverem. Estaremos juntos e estaremos contribuindo para isso. Se a gente quiser, a gente pode, pessoal. Então, vamos cuidar na natureza. Bom, pessoal. E é isso, né, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui. Só uma coisa para dizer aqui, pessoal. Precisamos cobrar do poder público para que o poder público cuide da natureza. Entretanto, quando não é possível cobrar do poder público, Aí, o que vocês fazem? Vocês mesmos cuidem da natureza. Plantem árvores. Conscientizam as outras pessoas. Nunca é tarde para nós mesmos também ajudarmos o meio ambiente. Bom, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.